Com respeito ao serviço público, cabe lembrar que o governo federal tem descumprido acordos firmados com a Organização Internacional do Trabalho. Regulamentação de convenções, a questão da regulamentação do direito de greve no serviço público, a questão de você não ter uma política salarial permanente. Isso tudo fragiliza e deixa um grau de insegurança tanto no servidor público quanto na sociedade. Greves e greves se realizam pela falta de vontade política de negociar por parte de representantes do Executivo, sejam nos três poderes, nas três instâncias da Federação. Então, há que se crie na regulamentação desses direitos algumas questões que obriguem o dirigente do Executivo, primeiro, a negociar. Segundo, a não empurrar com a barriga porque quem é prejudicado é a sociedade. Quando o servidor público faz greve, quem é prejudicado não é o governante, é a sociedade. Então, a sociedade deve cobrar desse governante sentar na mesa de negociação e buscar solução. Na legislação, nós temos que criar a responsabilidade do governante. Ele não pode omitir e empurrar com a barriga ad eternum. Então, nós temos que ver isso não em defesa do servidor público, mas em defesa da eficiência no serviço público e do atingimento das metas que são estabelecidas para a boa gestão. Então, a política salarial consistente, permanente, realística, a questão da regulamentação das convenções com lei de greve, mesa de negociação e responsabilização dos responsáveis pelo Executivo são premissas para uma melhoria de todo o atendimento da sociedade. Vamos juntos?